Muitos hoje infelizmente estão infectados com essa doença Acostumaram com um certo tipo de vida cristã Acostumaram com a igreja, com corinho, com bíblia, com oração, com pastor, com pregação Com ver vídeo de pregação no Youtube Deixa eu explicar uma coisa para o povo que está me assistindo aqui pela rede super Assistir uma pregação não significa que as verdades pregadas entraram em você E para vocês aqui também isso serve Sentar, pegar o Youtube e ficar assistindo uma pregação Muita gente faz isso Ai estou ouvindo uma pregação, amém, glória a Deus, estou tocado Não, não significa nada, demônio ouve sermão Fala comigo, demônio ouve sermão Demônio ouve sermão Tanto é que no texto que nós acabamos de ler Tinha um demônio sentadinho na sinagoga de Cafarnaum Ouvindo Jesus assim ó Hummm, hummm Sabe o que o demônio não faz? Pratica A única diferença entre nós e um demônio nessa manhã É que para nós Jesus não é comum Para nós Jesus não é normal E nós vamos sair daqui para praticar o que ele nos ensinou E o demônio não O demônio ouve, mas ele não vai pôr nada em prática Mas os nazarenos, eles ficaram íntimos demais Tem uma frase aqui no Brasil que a gente usa né Dá dinheiro, mas não dá intimidade não Quem já ouviu essa frase? Dá dinheiro, mas não dá intimidade Ou seja, quando Jesus chegou e falou Eu sou o Messias Para, para Você é um de nós Você é um de nós Você é comum Você está de braços abertos lá na Baía da Guanabara Todo mundo te vê Todo Natal, todo mundo canta o seu aniversário Cobre pernil Enfeita a árvore Gente, Natal Eu gosto de celebrar o Natal Ah, no sim Ele não nasceu 25 de dezembro Eu cansei de celebrar meu aniversário Em outro dia que não era o 25 de outubro Cansei Tá, viu chatão Então, pode enfeitar a sua casa Pode pôr a árvore Ai, Papai Noel Põe Você sabe que não é esse véio que tem a ver nada com nada Você sabe que é Jesus, sim ou não? Você sabe que é Jesus Você pode celebrar Agora, sabe o que a gente faz no Natal? Dá presente um para o outro E não dá nada para o aniversariante E o aniversariante Eu vou falar para você Tem ateu Que celebra o aniversário de Jesus E passa batido Ninguém para E fala assim Peraí, peraí, peraí Noite feliz Nasceu lá em Belém O filho de... Peraí, vamos fazer uma oração? Vamos lembrar de Jesus? Você sabe o que é a ceia? Um memorial Você sabe o que é o problema que a gente pode sofrer? Alzheimer espiritual Esquecer dele E você sabe quando a gente esquece dele De quem é que a gente lembra? Só de nós Nós somos ensimesmados A minha vida O meu congresso Meu dinheiro Minha saúde Minha vida sentimental Ai! Tem uma notícia para te dar Ô ensimesmado Dele Por ele E para ele São todas as coisas Eu preguei aqui outro dia Sobre a bênção Do auto esquecimento Sabe o que nós estamos usando? Pensar um pouco menos na gente Humildade não é pensar Mais de si mesmo Nem menos de si mesmo É pensar menos Em Si Mesmo As pessoas hoje são assim Elas veem um casamento Elas falam assim Ai eu que não estou casada Ô cala a boca Só celebra o casamento da outra lá Coitada Né? Ai fulano está andando de carro Ai eu que estou sem carro Oi O centro do cosmo Oi O mundo não é sobre você não O mundo é sobre Jesus Nada é para você gostar Outro dia eu postei um negócio As pessoas escreveram Eu concordo Eu não concordo Eu escrevi assim Não pedi opinião de ninguém Eu só postei Jesus sabia uma coisa Mas o povo ficou tão íntimo dele Tão íntimo Que não conseguiam enxergar nele A graça e a verdade encarnada O verbo Que se fez carne E habitou entre nós Ficou comum Jesus ficou comum Ai meu Deus do céu Que ele não fique comum Na vida de nenhum de nós Que Jesus nunca fique comum Na vida de nenhum de nós Porque isso é uma tragédia Quando Jesus fica comum Nós vamos de pouquinho em pouquinho Empurrando ele para cima De um precipício E jogando ele para fora Da nossa vida Empurrando ele para longe Olha alguns sintomas Das pessoas Que estão sofrendo Da síndrome de Nazaré Primeiro Repetição dos rituais Só por tradição A pessoa vem na igreja Porque ela está acostumada O corpo dela vem sozinha Ela já tem um lugar Que ela senta Se tiver alguém sentado No lugar dela Ela fica brava A Bíblia É Rexona E fica assim Aí Abra suas Bíblias Abra a Bíblia É tudo robô Mecânico Não há vida Por isso que eu gosto De criança As crianças Elas não conseguem fingir Elas são originais Por isso que Jesus falou Você quer ser Você quer me seguir Você entrar no reino do céu Você tem que ser como uma Criança As crianças são verdadeiras Elas não estão nem Para nada Nem para nada Segunda sintoma Dessa doença Questionamento Dos outros E não de si mesmo A pessoa vira um crítico Dos outros E não de si mesmo Interessante Que os nazarenos Começaram a acusar Jesus Sendo que Jesus Estava tentando abrir os olhos Dos nazarenos Jesus passa a vida inteira Tentando abrir os nossos olhos E nós preocupados com os erros E com os defeitos dos outros Eu não sei você Mas essa história da Marília Abriu meus olhos Primeiro porque eu pego avião Todo dia Todo dia eu estou dentro do avião Semana eu entrei dentro do avião Era para decolar Oito e meia Da manhã Fiquei uma hora sentado Dentro do avião Não decolou O Léo estava comigo Aí Falei pronto Ouça o piloto Fala alguma coisa O piloto falou assim Houve uma pane No sistema de voo Da aeronave Estamos tentando consertar Eu olhei para o Léo Falei Léo Nó que bom Aí fiquei sentado Deu cinco minutos Falou assim Resolveu Vamos Aí vamos Então vamos O que vai acontecer Não sei o que vai acontecer Eu só sei o seguinte Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Nós estamos na mão dele Sabe o que é saúde espiritual É quando você tira a lupa Do outro E coloca o microscópio em você E começa a analisar você O que que eu estou errado O que que são as responsabilidades Que eu tenho que assumir O que que eu estou fazendo Que não agrada o senhor Não é ficar Caça as bruxas Deixa eu ver quem está Com a saia curta Deixa eu ver quem está Com a roupa de pombagena Deixa eu ver Casalzinho Solteiro transano Oi Fiscal do reino de Deus Nós não estamos precisando de você Pode aposentar Nós estamos precisando de pessoas Que vivam para honrar O senhor Jesus É assim É isso que nós precisamos Outro sintoma Dessa doença terrível Cobranças absurdas de Jesus A pessoa que ela está vivendo Essa síndrome de Nazaré Você viu o que os nazarenos Falaram com ele Faz aqui em Nazaré O que ouvimos falar Que o senhor fez Em Cafarnaum Um dia os senhores Chegaram para Jesus E falaram assim Faz um milagre para a gente ver Jesus falou assim Ó Uma geração adulta E perversa Pedindo milagre Ó o milagre que eu vou dar Para vocês aqui ó Foi embora Quem acha Jesus lindo Fofo Gente posso Se vocês não começar a ler a Bíblia Vocês vão ter a imagem mais errada Jesus era um tosco Porque a verdade dói E ele era a verdade encarnada Ele não ficava jogando beijo Ele não era miss Ele não era um concorrente Do The Voice As pessoas acham Ai É porque a Bíblia fala que ele é um cordeiro Quando ele veio a primeira vez Todo mundo esperava um líder nacionalista Político Que iria libertar Israel Dos romanos Ele veio como cordeiro E agora todo mundo está esperando Que ele venha como cordeiro Mas ele vai vir como líder Como juiz E a sua ira Vai arrancar a cabeça De quem não quiser servi-lo Você está esperando um Jesus fofo Então eu não disse para você Em Apocalipse capítulo 6 A Bíblia diz que quando ele vier A vinda dele vai ser tão chocante Que os habitantes da terra vão dizer assim Montanhas caia sobre nós E esconda-nos da ira do cordeiro Porque a sua ira Você consegue imaginar Jesus bufando assim Ai não pastor Jesus é uma florzinha Ou para de ver vitrô de igreja católica Vitrô de igreja católica Jesus está sempre assim Ei Ele é o filho de Deus Não tem muito poder Tem todo o poder Quem sabe nessa manhã Você está cobrando algumas coisas absurdas de Jesus Está igual o Nazareno Senhor Novembrão Já está me na cadeia Eu te dei data E Jesus está assim Oh Deus de todo o universo Eu não cumpri seu prazo Gente, se eu falo uma coisa pra você sobre Jesus Que eu aprendi Trinta e nove anos que eu sou convertido Jesus sempre ouve nossas orações Mas nenhuma vez ele respondeu do jeito que eu queria Ele sempre faz do jeito dele Usa gente que eu não queria Na hora que eu não queria Tudo esquisito Mas ele faz Porque ele é Deus Ele não vai submeter a vontade de um ser humano Ele não vai virar para os Nazarene Ele não vai falar assim Ah, vocês querem um milagre? Olha um passarinho Aí sai um passarinho voando Ele não é palhaço de circo Ele não é apresentador de caldeirão Quarta Quarta sintoma da síndrome de Nazaré Não aceita a repreensão Jesus estava tentando repreender os caras E ensiná-los uma coisa bacana Eles não aceitam Quando você não está Quando Jesus não é o centro A disciplina do Senhor te machuca Ao invés de te melhorar Você fica ressentido com Deus Quando vem os problemas e as lutas Você fala por que Senhor? Por que Senhor? Tem um amigo aqui em Belo Horizonte Está acontecendo agora isso Ele é pastor Ele foi diagnosticado com um dos cânceres mais agressivos que tem E a família dele Colocou nas redes sociais Eu fiquei impressionado Sabe que frase que ele está falando? Por que não eu? Por que não eu? A frase normal de todos nós é Por que eu? Aí foram tratar esse câncer agressivo nele Descobriram leucemia Aí ele falou Por que não eu? Eu sou a pessoa mais preparada Eu estou todo pronto para tudo Aí colocaram ele num quarto de hotel De hospital Que tem uma vista bonita para o pôr do sol Ele falou Deus Por que que o Senhor me dá esse presente De eu ver um pôr do sol? Olha que presente lindo Por que que eu sou digno de ver isso aqui? Gente, uma pessoa dessa É ela que come o câncer Não é o câncer que come ela Porque uma pessoa dessa Ela está tão em paz e curada com Jesus Que o Satanás Pode virar do avesso Que ele não arranca Um xingamento de uma pessoa dessa Quem sabe você está sentado aqui nessa manhã Aconteceu nada com você E você está reclamando Ai, minha vida nada acontece Oh, abençoado Se não acontece nada Também não acontece nada ruim Quer que desenha? Você está entubado em algum lugar? Você está vivo aqui dentro dessa igreja? Você vai ter um prato de comida para comer Quando sair daqui? Então você pode aplaudir Jesus por alguma coisa A ele é honra A glória E o louvor Se Jesus Vier te chamar a atenção Faz sabe o que? Faz igual zagueiro Quando o juiz vai chamar a atenção no futebol Põe as duas mãos para trás E fala assim Sim senhor Sim senhor Não senhor Sim senhor Não senhor Não se repetirá não senhor Sim senhor Ao invés da gente abaixar o facho Sabe o que a gente faz? Discute com ele Mas também sabe o que eu estou vivendo nisso? Essa família Vacalhada Desfuncional Onde o senhor me colocou Como que o senhor quer Que eu seja uma pessoa top? Se na minha vida Tudo é igual rabo de cavalo Só cresce para trás Isso é a síndrome de Nazaré Quem mais é a síndrome de Nazaré? Outro sintoma Raiva e decepção com Deus Quando ele não faz o que a gente quer No verso 28 acontece isso Jesus não faz o que eles querem Ficaram bravos Gente se Deus não fizer Ele é Deus E se Ele fizer? Ele é Deus E se Ele mandar esperar? Ele é Deus E qualquer coisa? Ele é Deus Ele é Deus Puta acabou Eu sei o que eu estou falando Um sábado de manhã De 1986 Eu estava aqui no barco Cachoeirinha Eu vi meu pastor Entrar na minha casa Um apartamento simples Pequenininho Que a gente morava 70 metros quadrados Entra um pastor Eu falei Pronto já sei Minha mãe morreu O pastor falou Olha eu vim aqui falar Que Jesus levou sua mãe Ok Senhor Aí eu fui orar Senhor O Senhor me deu minha mãe O Senhor levou minha mãe Bendito seja o nome do Senhor Eu vou brigar com Deus? Eu vou me revoltar com Ele? Se você se revoltar contra o seu cabeleireiro Sabe o que o seu cabelo vai virar? Uma obra de macumba Se você se revoltar contra o seu dentista Sua boca que já é fedendo Vai virar o que? Uma jaula Quem está me escutando aqui? Eu a partir de hoje estou com raiva de hospitais e farmácias Vai morrer em uma semana Não adianta a gente fazer birra com o Senhor O que mexe com Jesus é fé Você sabe o que é fé? Eu não entendo porque eu estou vivendo o que eu estou vivendo Eu não entendo como o Senhor vai fazer Mas eu creio que o Senhor vai fazer E eu confio em Ti Mais do que no diagnóstico do médico Mais do que na economia Mais do que qualquer coisa Obrigado 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 Obrigado